Muito bem, olá! Na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você vai conferir a Daniel Carnin retorna aos tatames com medalha de ouro no Open da Bahia. Montenegro cediu a seletiva brasileira para o Mundial de Ping Pong Clássico. E ainda, na conversa de hoje, a gente vai falar sobre atletismo com a Arataka, técnico da Sugipa, e com a atleta Tânia Milena. Bom dia! Muito bem, mais uma vez, a gente está abrindo o TVA Esportes desta terça-feira, destacando o desempenho da seleção brasileira de judô no Open Panamericano da Bahia. Foram 50 medalhas conquistadas. O evento marcou o retorno aos tatames de um dos grandes nomes da modalidade. Depois de ficar afastado há alguns meses para se recuperar de uma cirurgia nas costas para corrigir uma hernia de disco, o gaúcho Daniel Carnin voltou com vitória. O atleta da Sugipa foi medalha de ouro na categoria até 73 quilos ao vencer seus três combates na competição. O medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio superou Gabriel Pinheiro na estreia. Depois, passou pelo argentino Karim Adarves. A medalha de ouro foi garantida com vitória por Wazari sobre Michael Marcelino. O pódio ainda teve Jefferson Santos Jr. e Diego Santos. Outros medalhistas da Sugipa foram João Pedro Macedo, ouro na categoria até 81 quilos, Matheus Tataque, bronze na categoria até 60 quilos e Alexia Castilhos, prata na categoria até 70 quilos. Pois é, a gente vai continuar falando aí de atletas da Sugipa, grandes destaques, porque a gente está recebendo aí o José Arul Loureiro Gomes, o Arataca, famoso Arataca, e a Tânia Milena, também atleta aí da Sugipa. Bom dia para vocês, muito obrigado. Arataca, bom dia Arataca. Bom dia aos amigos da TVE. Tudo certo. Em especial a ti e nosso amigo Germano. É sempre um prazer vir aqui falar de esportes da nossa terra. É, certamente. Bom, vamos falar sobre os... Antes até mesmo de falar com a Tânia, vamos falar sobre os resultados do Troféu Brasil. A Tânia é um dos grandes destaques também da Sugipa no Troféu Brasil. Falar sobre o apanhado dos atletas, o que dá para pensar, o que dá para falar justamente. Foi uma boa participação, uma ótima participação. Não tenha dúvida. A Sugipa, ela levou para esse torneio, que é o mais importante, é torneio na América Latina. Nós levamos sete atletas e tivemos a felicidade de ganhar quatro medalhas. Exato. A medalha de bronze com a Tânia, uma jovem atleta, promissora atleta, de lançamento do martelo. Tivemos duas medalhas de prata, com também colega dela, a Vivi, Viviane, que foi prata no martelo, e o Samori Wick no salto de distância. E a medalha de ouro veio com o Almir Júnior, está aí no vídeo, para todo mundo ver, que ganhou o tricampeonato nesta prova. Então, é uma coisa, uma faceia bastante grande da Sugipa, que com apenas sete atletas, ficou em décimo lugar da competição. Vamos dar um pouquinho de descanso para a voz do Arataca ali, para falar um pouquinho da Tânia. Tânia, bom, a gente está vendo ali o Almir ainda, ali quando ele conquista. Mas, Tânia, bom, como é que tu avalias aí a tua participação? Claro, foi mais do que tu esperavas ou não? Na verdade, tu já estava já prevendo, olha, estou ali entre uma das medalhas, algo eu vou pegar, terceiro, quarto, primeiro, segundo. Como é que foi a tua preparação justamente para esse troféu Brasil? Então, eu, um pouco antes de ir, a gente fica ligado no ranking, assim, eu estava na quinta colocação. Então, já tinha uma base, assim, olha, consigo chegar ali, sei, né? Então, a prova também não estava, assim, eu estava dentro da prova, ano passado eu já fui em Cuiabá, ganhei o Brasileiro, fui bicampeã brasileira no lançamento de martelo. Nesse mesmo lugar, então, eu já conhecia a gaiola, já conhecia a pista, estava bem familiarizada. Então, foi bem o que eu esperava, sim, treinei bastante, mas aí sempre bate aquele nervosismo, né? Vai saber, né, do que vai acontecer, então foquei. Então, gostei muito da participação, sim. Acho que foi um campeonato bem válido, que eu consegui crescer dentro da prova. Legal. Tinha várias, estava a recordista brasileira, né, da prova, a Mariana, a minha colega de equipe, Viviane, também. Então, a prova estava bem forte, então eu gostei de ter participado e ter conseguido chegar lá e ter trazido a medalha para ela. De bronze para a Sojipa. Maravilha, o ar ataca todo orgulhoso. Só uma contribuição. Na verdade, até em uma jovem atleta, promissora, né, o normal será ser quinto. Foi uma superação bastante grande, né, justamente agora, quando ela está se despedindo, ela faz essa grande conquista, porque ela já vinha de um bicampeonato brasileiro, no lançamento do martelo Sub-23, que é a competição, que é a categoria que acende, né. E para ela foi uma coisa positiva, porque dá mais confiança para esse grande desafio, não só atlético, como de vida, porque é morar num outro país, né. Sem dúvida nenhuma, a meca do atletismo é os Estados Unidos, onde morou a Sojipa tem. Com ela vai ser a décima terceira, o atleta do atletismo que vai para os Estados Unidos. Pois é, o ar ataca que você está falando justamente de uma viagem futura que está para acontecer, né, que você vai para os Estados Unidos, tem todo um trabalho que está sendo feito, tem até uma contribuição que o pessoal pode realizar. E, com certeza, em fevereiro eu consegui, fui chamada, né, ganhei uma, fui contemplada com uma bolsa. Legal. E aí eu viajo já dia 4 de agosto. É agora. É agora, menos de um mês. E vou para o Estado de Novo México, em Hobbes, uma cidade pequena. E a minha família, família bem família, vai fazer um galeto de confraternização para mim, para o pessoal da Sojipa também, dia 30 de agosto. 30 de julho. 30 de agosto de julho, desculpa. Só tem que estar aqui, em julho. 30 de agosto já está lá. Dia 30 de julho, esse mês, a partir do meio-dia. Legal. Convido todo mundo, né, professor, vocês, todo mundo, para estarem lá. Vai ser um galeto bem... Vai ser, na verdade, um arraial, né, um arraial da Tânia. Vai ter galeto, vai ter coisas, assim, de festa junina, né, bolso de milho, pinhão. Mas tem um pix também que o pessoal está... Sim, com certeza. Passaram para a gente, daqui a pouco a gente coloca na tela, para o pessoal também contribuir também para a viagem, né. Sim, com certeza. Justamente, se existem custos, lógico, né. Então, tem aí, ó, tá aí o arraial da Tânia, Milena. Passagem aérea, despesas lá na frente. Tem todos esses custos aí. Com certeza. Só para a gente ter... É a primeira vez que a Tânia está conosco aqui na TV, pelo menos o que eu me recordo. Sem dúvida, sem dúvida. Só conta um pouquinho para a gente a tua trajetória, rapidamente, assim, como é que foi essa história do lançamento do martelo? Como é que isso surgiu na tua vida? Mas rapidamente, vamos dizer assim, resumidamente, será que é possível? Com certeza. Eu comecei treinando com a Martina, a esposa dele. Assim, período preparatório, assim, né. Digo uma base, posso dizer. E aí, logo depois, iniciação. Eu fui treinar com o professor Arataka, fiquei uns bons dois anos, se eu não me engano. Aí, em 2017, eu fui treinar com o professor Jermar Fernandes, que ele é o coach do lançamento de martelo e arremessos e lançamentos da Sojipa. Digo de passagem, parabéns a ele. Isso. Tem feito um trabalho maravilhoso no clube, na área de arremessos e lançamentos. Legal. Também tem feito um trabalho maravilhoso. E, também, antes que eu me esqueça, é importante sempre assaltar que a direção do departamento dá uma força tremenda para os arremessos, né. Sim. Que é através do Girardi, o próprio presidente, o Sr. Chinardi e o Maurício, dão uma atenção muito especial nessa área no clube. Legal, legal. E aí, em 2017, eu fui treinar com o professor Jermar. Fiquei um ano fazendo o lançamento de dardo. Vi que não era para ser. Não era para ser. É, não era. E aí, eu comecei a fazer martelo. Aí, em 2017, eu fiz quatro meses, assim, comecei o período da base. Aí, já tinha o campeonato no meio do ano sub-18. E, lá, eu não tinha uma experiência, né, mas, lá, eu já consegui ficar em segundo lugar, sem uma sapatilha, sem treino realmente específico. Então, foi uma grande surpresa para o Jermar. Aí, ele falou, então, olha, com um pouco de treino que a gente teve, essa vai ser a tua prova. Então, desde 2017, eu estou aqui. E já está aí. É, mas passei por tudo que tinha para passar no estetismo. Já superou tudo e já está indo para os Estados Unidos aí. Bom, rapidamente, quem é que está carimbado o passaporte Paris 2024? O que falta? A Tânia? O que falta, rapidamente, para a gente, Arataia? Na verdade, só vamos saber depois dos Jogos Pan-americanos. Sim. O atletismo é um esporte extremamente correto, porque não tem achismo. É números, né? Exato. E esses números só vão passar a ser definidos a partir dos Jogos Pan-americanos. Mas nós temos, hoje, com certeza, cinco, seis atletas do clube. Almir, Samori, Vivi, Tânia, Danilo. Ai, que maravilha. Com chance de ir aos Jogos. Olha, boa viagem, boa sorte, sucesso. Muito obrigada. Tânia, é um prazer te conhecer. Muito obrigado. Eu que agradeço de estar aqui. Uma maravilha. Arataia, mais uma vez. Muito obrigado. Um abraço a todos. E fico feliz em saber que a TVE tem esse espaço para os outros esportes. Não somente futebol. E sempre divulgue, não só os grandes atletas, mas os jovens que estão crescendo. Exato. É o atletismo, né, também. Muito importante. Muito obrigado mais uma vez a vocês. Eu que agradeço. Bom, agora a gente vai falar de futsal, né? Aqui no TVE Esportes. Liga Nacional, final de semana aí, ocorreu nada bem para dois times gaúchos que entraram em quadro. No domingo, a ACBF se deu mal na visita ao Umuarama, do Paraná. 3 a 0 foi o resultado no ginásio Amário Vieira da Costa, em duelo da 14ª rodada da competição. Mura, Michael e Farias marcaram os gols do time da casa. A equipe de Carlos Barbosa vinha de duas vitórias consecutivas, mas acabou por sofrer a quarta derrota na Liga Nacional. Na classificação, a laranja mecânica está na sétima colocação, com 22 pontos, 14 a menos que o líder Magnus. No sábado, o Atlântico também foi vítima de algoz paranaense. A partida em pato branco foi equilibrada, mas no final, o galo saiu derrotado por 3 a 2. Foi apenas o segundo revés da equipe de Erechim no campeonato. Com 32 pontos, o Atlântico é o terceiro classificado na tabela. O time do norte gaúcho acaba de garantir um reforço para o grupo, o pivô Jean Gaúcho, que estava no futsal português. Na próxima rodada, os três times gaúchos vão jogar diante do seu torcedor. No sábado, o Atlântico recebe o Joaçaba. Um dia depois, a ACBF pega o Foz Cataratas em Carlos Barbosa, enquanto a Asoeva encara o Santo André em Venâncio Aires. No último sábado, em Montenegro, aconteceu a seletiva Brasil para o Mundial de Ping Pong Clássico, que ocorrerá em janeiro de 2024, no México. O ginásio esportivo Santos Reis acolheu a seletiva, que reuniu atletas de várias regiões do estado em busca de uma das 15 vagas que o Brasil possui. No total, foram selecionados 62 atletas. Caso algum não confirme a disponibilidade para a viagem, a vaga passa para o próximo do ranking. O diretor de esportes da Federação Gaúcha da Modalidade, César Fonseca, fala da importância do evento para a região. O nosso esporte se difere um pouco do tênis de mesa. Muita gente não sabe, acha que é toda a mesma coisa. Mas o tênis de mesa, o esporte olímpico, tem a borracha revestida as raquetes. E o nosso esporte a gente chama de Ping Pong Clássico, porque a gente joga como ele nasceu no mundo, não só no Brasil, porque era uma madeira pura. Então, o nosso Ping Pong é a primeira vez que a gente vai estar participando de um evento desse em nível mundial. Então, para nós é motivo de muita satisfação, de muito orgulho. Porque a gente tem grandes atletas, que os melhores, na verdade, os melhores atletas de jogo madeira pura, Ping Pong Clássico, estão no Rio Grande do Sul. O campeão da seletiva foi o Thierry Lima da Silva, de três coroas, da equipe Ômega. Ele foi seguido por Gabriel Debon, Vitor Madeira da Fonseca, Thiago da Silva e José Adriano dos Santos. A gente vai ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.